Fala pessoal, deputado Gil Diniz aqui hoje em Catanduva com meu amigo Ricardo Rebelato nosso candidato a prefeito, seu número é 11, é o único candidato aqui em Catanduva que representa a família Bolsonaro, vice dele aqui é o Manzano nós estamos com o candidato a vereador, o Fábio Nazário seu número é 11-010, o Fábio aqui é da área do esporte faz jiu-jitsu, Fábio? Jiu-jitsu e tem como o seu mote essa integração, colocar aí a juventude, tirar das drogas, colocar no esporte tem o nosso apoio também, então se você quer oxigenar a política municipal o Legislativo e Executivo Municipal de Catanduva, Ricardo Rebelato número 11 e Fábio Nazário número 11-010 nós apoiamos o Fábio Nazário isso aí, estamos juntos obrigado